Olá minha gente, muito bom dia, segundo, início de semana e está começando aqui mais um programa em pauta. A partir de agora nós estamos ao vivo pelo Youtube da URNTV, youtube.com.br e também pelo canal 23.1 da TCM. Para iniciar aqui nosso programa, nossa conversa, hoje eu tenho aqui na minha bancada a colega Blenda Martins, que vai também conversar com o nosso entrevistado. Seja bem-vinda, Blenda. Muito obrigada, Diel. Bom dia, Diel. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente em casa. E hoje a gente vai ter uma conversa muito produtiva, a gente trouxe aqui o nome de peso, que vai ter muito a somar nessa discussão. E o nosso convidado de hoje não poderia ser nem mais nem menos, né? Hoje que o programa está muito musical, está muito do rock, nós temos ele, muito dinâmico também. Nós temos ele, William Robson, jornalista, professor musicista e também o que, Blenda? Criador do blog Bolsa de Discos. O homem é multifunções mesmo, viu? William, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Adiel. Obrigado também, Blenda, todos da UNTV, né? Que legal estar aqui para falar de algo que eu gosto bastante, depois do jornalismo, né? Minhas paixões, jornalismo e música, né? Então, estou aqui à disposição. Vamos conversar, acho que vai ser um papo bem legal. E hoje nós estamos aqui para falar sobre rock, né? O rock foi comemorado no último dia 13 de julho. Para dar início à nossa conversa, nós vamos assistir um pequeno VT produzido pelo nosso repórter Marcelo Augusto. Vamos conferir. No dia 13 de julho, o mundo celebra um dos gêneros musicais mais icônicos de todos os tempos, o rock and roll. Esta data não é apenas um marco no calendário para os entusiastas da música, mas também uma oportunidade para refletir sobre o impacto cultural e histórico que o rock trouxe para a sociedade global. Para os fãs, o Dia Mundial do Rock é um momento para celebrar suas bandas favoritas e relembrar shows inesquecíveis. A minha banda de rock favorita é a banda Queen. Ela é muito especial para mim porque eu sou fascinado na forma na qual o Fred Mercury se apresenta. Eu acho a forma que ele canta muito única. A forma que ele se expressa no palco, a forma que ele chama a atenção do pessoal. A performance dele é uma performance muito única e eu sou fascinado na banda Queen. A importância do rock para mim, na minha vida, foi um ponto libertador. Porque cresci naquela família tradicional, católica, que... Ah, porque rock não é música para você ouvir. Quando eu consegui me libertar disso e comecei a ouvir, passei a acompanhar de verdade as bandas que eu escuto, eu vi que não era nada disso, porque eu achava que era o que eles falavam, era o que eles diziam. E eu cresci, fora, além dessa parte da minha família, eu cresci com o meu tio, que era apaixonado pelos rock dos anos 80, 90 e ele fez crescer essa paixão, né? Rock para mim é libertação. Literalmente é a palavra que define o rock, libertação. Tenho algumas bandas favoritas, mas as duas que eu mais amo é o Panic, o Panic é a de disco, e o Avenger de Sevenfold, que são as duas que eu tenho tatuada, que eu levo para a vida. São as minhas duas bandas favoritas. Do rock clássico ao rock alternativo, do punk rock ao metal, há uma infinidade de subgêneros que continuam a evoluir e a cativar novos públicos. Já voltamos, e aí, William, para iniciar aqui a nossa conversa, a gente gostaria de falar com você, de debater um pouco, sobre a importância do Dia Mundial do Rock na cultura musical contemporânea, nesse contexto que nós estamos vivendo. Olha, é importante sempre a gente dedicar um momento para falar de um estilo tão importante para a música, para a história da música, que é o rock. Esse Dia Mundial do Rock é um dia meio que foi colocado assim, meio que por acaso, né? Por conta daquele festival dos anos 80, no Live Aid. Mas só que o rock em si, ele passou por várias mudanças ao longo de décadas, né? Momentos áureos, momentos de ocaso, mas é sempre presente. É um estilo que está sempre presente, mesmo com os streamers da vida, com a sua diversidade, com a pulverização tão grande das músicas, e do TikTok, né? Que meio que transformou as músicas em fast food, né? Então, o rock, ele está sempre presente. Desde o período dos anos 50, quando surgiu, nos anos 60, com a força dos Beatles, nos anos 70, com o Led Zeppelin e o punk do The Clash, nos anos 80, com o pós-punk, do Joy Division, o rock brasileiro, nos anos 90 também, com o Chico Sais, o Mundo Livre, o Mangue Beat, e o Grunge, do Nirvana, do Soudengard e do Peugean, até o ano 2000, 2010 também, com as pegadas mais atualizadas, também do rock. E hoje a gente vê ainda a presença, com datas como essa, tão representativas, que de certa forma até dá um certo charme para o movimento, né? Em cidades como Mossoró, onde há uma predominância do forró, né? E essas tendências regionais, muito ligado com a nossa cultura, o rock está presente, como foi no sábado agora, festivais, bares, cheios, né? Com pessoas que admiram o rock. Então, é uma data que precisa estar sempre alimentada ali, sempre uma efeméride, que precisa ser sempre repetida para que o rock continue aí, com sua evidência importante, e sua importância no cenário musical. E que bom, né, William, que existe essa mistura de gêneros musicais aqui na nossa região, mesmo com a cultura nordestina. É muito interessante ver essa ascensão do rock também. A gente queria saber também como essa data do Dia Mundial do Rock, ele é celebrado em outros países. A gente sabe que aqui, trazendo para a realidade em Mossoró, a gente, aconteceu festivais, não é? No dia 13, mas como é que essa data é comemorada nos outros países? Por incrível que pareça, não é comemorada em outros países, né? É só no Brasil. É só no Brasil. O Dia Mundial do Rock praticamente só é no Brasil. É algo até engraçado, né? Falar no Dia Mundial, mas que só é celebrado no Brasil. Porque o Brasil que adotou mais essa ideia do Live Aid. O Live Aid, ele não é celebrado no mundo como o Brasil celebra a data. Então, se a gente for observar nos sites internacionais, nas postagens das bandas internacionais, não há nenhuma referência do dia 13 de julho, né? Apenas no Brasil. No Brasil, isso é mais destacado, né? Há promoções de discos, gravadoras relançando projetos, bandas fazendo seus shows, as bandas independentes também aproveitando para fazer eventos. mas a data mesmo é mais fortemente celebrada aqui no Brasil. E, Willian, a gente sabe que, assim, a gente já ouviu falar também nesse festival que ele é muito famoso, né? O Live Aid. A gente queria que você falasse um pouco mais a respeito do festival, como foi que ele surgiu, qual foi a, assim, a causa do nascimento. E a importância também. É, o Live Aid, ele veio naquela esteira, né? Dos anos 80, onde havia muitos movimentos musicais em prol da solidariedade, né? Desde o The Will Are The World, né? Que foi aquela música clássica que Michael Jackson e Lionel Rich produziram, né? Para a questão da fome, na África, principalmente, o Live Aid também veio nessa mesma perspectiva, né? Então, havia um movimento também filantrópico do rock e das grandes estrelas do rock, usando festivais, usando músicas, né? Oferecendo seus royalties para causas sociais. Então, o Live Aid, ele entrou muito nessa pegada, vamos dizer assim, dos anos 80. E é muito interessante ver, assim, a questão do rock, o impacto do rock durante esses anos todos, desde o nascimento até agora, né? Inclusive, é um gênero musical que eu não sei blenda, mas é um gênero musical que eu gosto bastante e admiro muito. Assim, eu escuto muito música, o rock brasileiro. A galera de Charlie Brown, do CPM 22, porque tem muitas bandas brasileiras também do rock. Inclusive, para quem não sabe, o Live Aid foi aquele festival que o Queen, né? A banda que tocou que o Freddie Mercury estava todo de branco e aquilo ali ficou no imaginário coletivo das pessoas. Gente, moveu multidões e todos os eventos que eu posso me recordar do rock, o Rock in Rio, teve até o Woodstock, né? O festival nos anos 70. Moveu, assim, um mar de gente. É incrível a força que o rock tem de fazer essa comunidade, de botar as pessoas dentro de um círculo, assim, de uma força maior, de engajar. Você lembrou bem do Woodstock, né? E depois, nos anos 80, tanto o Live Aid como aqui no Brasil mesmo, o Rock in Rio. Em 85, foi a primeira edição do Rock in Rio. O Brasil estava ali naquela transição, saindo da ditadura para o processo democrático. E havia todo um sentido libertário do país, né? De uma nova esperança no Brasil. E o rock foi a bandeira também que surge aí para... Dentro desse movimento político. Em 85 foi um ano emblemático, ponta do Rock in Rio. O Brasil numa abertura também cultural e econômica. Foi quando também surgiram algumas expressões de publicações jornalísticas, né? De grande importância na música, como foi o caso da revista Biz. Biz, uma revista de música lançada pela editora Abril, também em 85, que perdurou, acho que por mais de 20 anos. E formou uma geração de críticos, de músicos e de admiradores da música. Eu sou um deles. Eu praticamente fui educado lendo a revista Biz. E a gente começava a entender um pouco do que rolava no cenário internacional, os discos, as novas bandas que surgiam através dessa publicação. não tinha internet. Mesmo hoje com a internet, a gente também tem pouco acesso a essas informações, porque há uma diversidade de assuntos e do ponto de vista do jornalismo musical, a gente vê uma certa deficiência. Até os cadernos de cultura dos jornais de hoje, eles não têm ainda aquela estrutura que a gente vê no passado, na cobertura de shows, nas entrevistas com as bandas, na análise dos discos, na análise dos shows. Então, a gente sente hoje uma certa deficiência que a gente não tinha no passado, mesmo sem a internet. É, que bom, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo, não sai daí, que já já nosso bate-papo aqui com ele está de volta. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Estamos aqui de volta com a nossa conversa com o professor William Robson e aqui eu gostaria, né? A gente estava conversando sobre publicações e eu gostaria de saber, você como criador do Bolsa de Discos, como surgiu essa ideia desse blog? Olha, é interessante, assim, falar do Bolsa de Discos, né? Porque é uma atividade que eu faço como se fosse uma espécie de terapia, né? Já é apaixonado por música, então escrever é melhor ainda, né? E eu sou jornalista profissional, né? Sou professor de jornalismo e minha terapia é fazer jornalismo através de um site como esse, né? O Bolsa de Discos. O Bolsa de Discos surge de uma necessidade minha de buscar, que buscava informações sobre música, que eu não conseguia encontrar em outros lugares. Havia alguns sites, mas com muitas matérias, assim, de caráter mais de... Se não é fofoca, é sensacionalismo, é o inusitado, mas eu não queria esse tipo de informação. Eu queria uma informação mais embasada, de pessoas que entendessem do assunto, lançamentos de discos, uma curadoria do que está rolando no cenário musical, entrevistas com bandas, agenda de shows, coberturas de eventos. Então eu queria algo mais completo. Foi quando eu percebi que algumas revistas surgiram e depois deixaram de desistir, como o caso da Rolling Stone, que está apenas no digital. A Billboard, né? Uma revista internacionalmente conhecida, lançou uma edição brasileira muito precária, assim, é uma edição física, mas sem muita... Muito bem redigida, mas, do ponto de vista editorial, deixando muitos buracos. Aí foi quando eu pensei, não, vou tentar fazer por minha conta mesmo, vou juntar uma galera que entende do assunto, se quer contribuir, se quer escrever para o site também. E a gente faz um trabalho em conjunto aí com todo mundo e surgiu assim o Bolsa de Discos. Inicialmente, eu convidei alguns colegas que são críticos, são músicos, são produtores, para escrever para o Bolsa de Discos. Eles escrevem eventualmente, a gente tem alguns nomes. depois, eu estreiei no ano passado, em junho, e no final do ano, eu resolvi fazer uma seleção dos melhores discos de 2023, que está lá no site, reunindo muitos críticos, né? Inclusive, eu convidei pessoas da Folha de São Paulo, convidei pessoas também de produtores cearenses, de outros estados, gente ligada ao blues, ao rock, ao jazz, músicos, produtores também, todos escrevendo e sugerindo os melhores discos de 2023. E eu pude ver ali o quanto de riqueza existe e que a gente não conhece, porque o Spotify não divulga, não há revistas para isso, e a gente fica ali meio que órfão de informação jornalística como essa. Então, a ideia do Bolsa de Discos surge com isso, também para me atender. Eu sou leitor do Bolsa de Discos, eu não sou apenas o que escreve, eu sou leitor, porque eu fico admirado, de ver coisas novas a partir desses produtores. Bandas locais que surgem que a gente não conhece aqui em Mossoró, porque elas estão ali no alternativo, tocando em pequenos bares, nas garagens, ou produzindo seus trabalhos nos estúdios, nos home estúdios da vida e colocando no streaming um pouco a divulgação. E o Bolsa de Discos chega para dar força para esse pessoal. Então, essa é a ideia do site. E que bom que existe essa forma também de divulgar o trabalho do pessoal que está começando, mas também de divulgar o trabalho do pessoal que já está na área há bastante tempo. Sim, o Bolsa de Discos... Desculpa, Blenda. E não é só sobre o rock, você não fala só sobre rock, você fala sobre outros nichos da cultura pop. Você pode dar um exemplo do que mais você consegue falar no seu blog? Sim, o site termina fazendo uma espécie de oferta musical bastante ampla, porque chega um momento que o próprio site começa a ser observado por gravadoras, por produtoras, que enviam muito material para o Bolsa de Discos. Eu não consigo publicar tudo que chega para mim. Então, chega de vários artistas, chega desde bandas cover de São Paulo, do interior de São Paulo, do interior do Paraná, até artistas conhecidos nacionalmente como Natanzinho, que enviam material para o Bolsa de Discos para publicar ali. Estão lançando o single, eles publicam. Eu recebi agora o material dos Inocentes, que é uma banda punk dos anos 70 e 80, que estão voltando agora com o single, o pessoal do CPM 22, o pessoal do Xande Avião. Então, quer dizer, as assessorias que cuidam de artistas, já vê o Bolsa de Discos como um canal, então manda muita coisa. Agora, o Bolsa de Discos participou também em parceria com o pessoal do Mossoró Rock Festival, um festival que aconteceu no sábado. Então, a gente também, o Bolsa de Discos trabalhou ali junto com eles na divulgação do evento, nas informações das atrações que tocaram na festa. Então, aos poucos, o Bolsa de Discos vai entrando dentro desse cenário, não apenas de divulgação de bandas alternativas, mas também de grandes artistas e também de eventos. essa é a ideia do Bolsa de Discos. E dentro desse contexto, William, trazendo para Mossoró, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de história. Eu gostaria de saber como foi que o rock se desenvolveu aqui na cidade. Sim. O rock em Mossoró é mais antigo do que muita gente imagina. Já está dentro dos anos 60 aqui, Mossoró, junto com aquele movimento dos Beatles. dos Beatles. historicamente falando, foi um acontecimento, um marco na história. Sim, foi. E com os Beatles, surge uma leva de bandas que tentam mimetizar os Beatles. O movimento da Jovem Guarda no Brasil é uma espécie de influência dos Beatles. e com a Jovem Guarda surgem também bandas que se influenciam a partir dos Beatles. É o caso dos Tremendões. Os Tremendões são uma das primeiras bandas de rock daqui da cidade. Existe até hoje. Até hoje eles tocam. Isso é muito legal. Ver o pessoal ali segurando a onda durante muitos anos. E com o tempo foram surgindo outras bandas também. De Pop, Som. Então, são bandas que foram surgindo nos anos 60, 70 e nos anos 80 começam a surgir outras bandas também. Bandas de punk como Orgasmogia, banda Orfeu, banda de Pop Rock. Começa a surgir também os movimentos, os festivais, o festival clássico aqui de Mossoró, o Rocústica, que aconteceu na Concha Acústica em frente ao Diocesano nos anos 90. E movimentou toda uma cena independente que não existia em Mossoró. Tentaram, acho que o Rocústica ainda foi em duas ou três edições, se não me engano. E de lá para cá outras bandas foram surgindo. bandas de heavy metal como Mystery Play nos anos 90. Raveland, uma banda de um índice que hoje está em São Paulo. Arcanjos, uma banda também que surge nos anos 2000 com João Paulo Arnault nos vocais. Tantas outras bandas autorais que vão surgindo, bandas covers e bandas autorais que vão surgindo nesse movimento. E hoje a gente vê uma efervescência muito maior. Talvez o melhor momento do rock em Mossoró é o que a gente está vivendo agora. É muita gente, muita coisa nascendo. E que bom por isso. E com destaque porque teve um momento, acho que nos anos 90, que Natal se destacava muito pelas bandas que tinham naquela época. General Junk, tantas bandas que surgiam naquela época, o Terrorzone. e hoje a gente vê um cenário que se invertendo, Mossoró se destacando no cenário potiguar em termos de bandas autorais de rock. Então a gente vê o Mestre Cade, o Nocai, Monster Coyote, Black Witch, então bandas que alguns artistas que trabalham mais isoladamente como o Bidu, Jean Lone, todos fazendo rock, fazendo jazz, fazendo blues, trazendo esses elementos para cá. Então a gente vê bandas locais e eu não estou falando nem das bandas cover de alta qualidade que a gente tem aqui como Hobbies Band ou Caixa Pop. Eu estou falando de bandas autorais que dão um cenário diferente para a Mossoró que raramente é visto. Nós colocamos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e algumas pessoas colocaram algumas perguntas aqui. A Sabrina Menezes diz Eu gosto muito de rock. Existem festivais de rock ou eventos só de rock em Mossoró? Ora, o festival de rock que aconteceu recentemente aproveitou a data do dia 13, mas pela cara de como foi o evento tende a ser anual. Há alguns bares em Mossoró que oferecem festas de rock. Talvez o bar mais emblemático de rock em Mossoró é o Valhalla que fica ali no Alto do São Manuel. Não é tão conhecido assim. Não é muito conhecido, mas só mais pela cena. então vale a pena passar lá. Fica ali perto da UPA do Alto São Manuel. Há também lojas de rock especializadas de rock como o Rising Records que fica aqui na Augusto Severo. Então é uma loja bem legal. Tem muitos discos lá, camisetas, discos de vinil também que muita gente compra de bandas novas que estão lançando. Então vale a pena conhecer esse pessoal. até há um movimento aqui alternativo interessante. E como é que o Gabriel Henrique ele diz como as rádios e as mídias locais apoiam e promovem a música de rock em Mossoró. Como é que você observa isso? As emissoras de rádio ainda tem uma contribuição um pouco tímida para as bandas de rock daqui e principalmente as autorais. As músicas ainda se voltam aos clássicos dos anos 80 Legião Urbana, Paralamas, Barão, Cazuza e as bandas autorais elas não têm espaço na mídia tradicional. Então tem que recorrer às redes sociais, às próprias redes sociais ou alternativas como Bolsa de Discos por exemplo. Então você diria que essa é a maior dificuldade enfrentada pela cena aqui em Mossoró? Eu acho que a maior dificuldade da cena é não apenas a mídia mas espaços. são poucos os espaços ainda para esse tipo de banda. Ainda é muito restrito. Porque as bandas que ainda tocam as bandas de rock que ainda tocam são bandas cover. Porque há um público ainda que prefere esse tipo de música. Já com as bandas autorais precisa haver um olhar diferente dos donos dos bares dos estabelecimentos para poder promover eventos para esse tipo de público específico. que há muito talento esperando esses espaços. E a gente vê isso na questão de... A gente sempre está buscando um evento cultural desse na cena e muitas vezes a gente sente falta dessas bandas nesses locais. O que eu pude perceber? Teve algumas movimentações no último Mossoró Cidade Junina que teve alguns dias especiais de rock principalmente o Cidadela que sempre tem uma coisa diferente. Inclusive foi muito elogiada também. Foi muito elogiada. Inclusive eu ia falar isso agora que foi um espaço que entre todos os dias do Cidadelo que eu pude observar que teve assim maior quantidade de pessoas e de energia envolvida foi o dia do rock. Foi um dia muito movimentado muito atípico que as pessoas nunca pensam existe um público para isso aqui em Mossoró? Existe mas de certa forma ele é muito nichado. Então essas iniciativas assim de incluir numa programação cultural aqui da cidade é uma forma de ampliar de apresentar para mais gente de mais gente querer procurar. Certo William? Sim, sim. E essa iniciativa do Mossoró Cidade Junina de abrir um espaço para determinadas tendências musicais é muito importante porque abriga todo mundo num evento que teoricamente seria um arraiar mas acaba sendo um arraiar com várias vertentes musicais e a Cidadela ela acaba contemplando esse grupo nichado que você colocou Blenda de tendência de rock. claro que ali a gente pode observar que apesar de ser na Cidadela porque é um núcleo mais reservado mas se percebe uma grande participação das pessoas. Eu vi lá eu estive lá quando eu fui no show da Robins Band da Caixa Pop tem uma banda de punk recente agora a banda Crise que também se apresentou lá e é algo diferente e agora eles estão tentando inclusive me lembrei agora eles estão tentando retomar as bandas de rock aquele beco o beco o beco do rock que eles chamam que aqui é do lado do teatro Lauro Montefilho então já teve um evento lá vai ter outro agora esse mês de agosto eles aproveitam aquele espaçozinho ali e fazem shows de rock à noite então está bem legal a ideia também. Nós queremos agradecer ao William pela conversa pelo bate-papo nosso programa está chegando ao fim é isso Blenda foi uma satisfação enorme ter você aqui com a gente William Muito obrigada William pela sua presença pelo seu conhecimento compartilhado aqui e foi tudo foi ótimo foi maravilhoso lembrando que você pode assistir aos nossos conteúdos no Youtube Youtube barra UERN TV e nós agradecemos a sua audiência o Impauta termina hoje e próxima semana nós estaremos voltando com mais um programa agradecemos a todos e muito obrigado e muito obrigado e muito obrigado Obrigado.